Quando entrar no samba Quando entrar no samba É a saudade Com você encontrei Felicidade Sem você minha vida Não é nada Não tem lua Só nem madrugada Sem você minha vida Não é nada Não tem lua Só nem madrugada Por ai 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 Menina Vou te esconder Mas ninguém te olhar Menina Vou mandar te vencer Mas ninguém te secar com medo Quando entrar no samba Com seu lelo requebrado Seu lelo que me deixa embaraçado Quando entrar no samba Com seu lelo requebrado Seu lelo requebrado Seu lelo que me deixa embaraçado Meu bem Meu bem Não sei porquê Te amo tanto De enlouquecer Onde eu te vejo Toda sonhada Se revolando Na rodada Toda sonhada O peito Chega a ler É tanto medo De te perder Por mil malandros É desejada Mas seu amor Feito no meu peito Sua morada O que mais tem medo É a saudade Com você encontrei Felicidade Sem você minha vida Não é nada Não tem lua Sol nem marucada Sem você minha vida Não é nada Não tem lua Sol nem marucada Bola ia ia Eina Vou te esconder Pra ninguém te olhar Eina Vou mandar te vencer Pra ninguém te encerrar Mas eu disse que eu venho Meu bem Não sei porquê Te amo tanto De enlouquecer Quando te vejo Toda sonhada Se revolando Na rodada O peito O bem Chega a ler É tanto medo De te perder Por mil malandros É desejada Mas seu amor O bem Meu bem